Esse é o DJ Boiada, comedor de lá chuchota Esse aí é meu mano Vitinho Alves né porra, na moral Mete churro filha da puta Não, 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 não peitem Apenas aprecio com moderação Esse é o canal do Vitinho Alves, cuidado pra não ficar assustiado Ei, ou piranhão canária E aí, vai encarar Vítinho Alves Não, 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 não Fica a bobada no barraco da favela Tô botando nela, tô botando nela Fica a bobada no barraco da favela Pega, pega ela, massa ela, dá uma soa de pilota O MC, 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 O MC Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Vem, vem, tá gostosinho No cabaré do J Vem, vem, tá gostosinho No cabaré do J E no seu fulgor No cabaré do J Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.